Bom dia, pessoal! Estamos numa casa bem diferente, gente. A gente acabou de alugar uma casa diferente pra poder passar o resto dos nossos dias. A gente tem mais dois dias em Utah. A gente tem muito o que fazer ainda, porque tudo que a gente fez até agora foi preparar pro casamento e querem. Bom dia, Lulu! Olha quem acordou! Bom dia, mamãe! Bom dia! Vai voltar a dormir, mulher! Tá com sono ainda? Bora acordar, porque a gente não dorme até tarde quando a gente tá viajando, não, minha filha. Tem que acordar cedo, tomar banho, comer, preparar pra sair, entendeu? Viaja e a gente não dorme até tarde, não. Dele tá tomando banho, minha menina. Acorda chamando o pai, meu Deus. Dele tá tomando banho, Lulu. Ok? Ele não fugiu, não. Calma. É, tem. Ok. Ai, meu Deus do céu. Acorda chamando o pai, né? Fazer o quê? Ele não é apaixonada pelo pai. Vem, teu papai tá aqui. Tô apaixonada. Amor, tu quer ir na banha, Lulu, também? Ela acabou de acordar. Pronto, Lulu, pode entrar. Gente, essa casa que a gente alugou tá tão fria, mas tão fria, que a gente teve que ligar o aquecedor pra dormir ontem. É que é uma maquininha que aquece, deixa o quarto bem quentinho. Tava muito frio. E aqui não tem a coisinha de ar condicionado, então eu não consigo mudar a temperatura. Porque aqui é um prédio, né? Então parece que todo prédio fica na mesma temperatura que eles querem. E aí foi muito chato. Deixa eu fazer um pequeno intuito da casa pra vocês. Então, aqui você entra, aí tem uma cozinha pequena, uma pequena mesa. Aqui você vai pro lado. Pera. E aí tem uma beliche, um móvel bem bonitinho aqui. Outro aquecedor. Tem um pequeno closet. Olha essa beliche aqui, gente. Tem um espelho. Aqui você anda. A mesinha pra comer. Tem uma pequena cozinha aqui também. Olha só a cozinha. Tem várias coisas. Tem tudo na cozinha pra você cozinhar. Tudo, tudo, tudo que você quiser. Ontem a gente comprou umas coisinhas e eu comprei isso aqui pra Lulu comer. Nossa geladeira só tem uva e leite, que é a que a gente mais gosta também. Aqui é a sala. Tem uma salinha pequena aqui. Uma TV. Aqui tem TV a cabo. Os brinquedinhos da Lulu. Aqui nosso quarto tá uma bagunça. Tem um closet. E aí tem nossa cama. Bem aconchegante. Inclusive tem esse armário. Olha, bonito esse imóvel. Muito bonito. Você guarda as suas coisas aqui se quiser. E uma plantinha ali no meio. E uma janela. E é isso. Ontem eu e o Dionysio e Lulu fomos visitar nosso templo que a gente casou, né? O templo que a gente começou a nossa história, que é o templo Salt Lake City. E tava de noite já, então não dava pra ver muito. Dava pra ver muito bem o templo, né? Mas não dava pra ver o jardim, que é bonito também. Mas foi muito legal estar lá. Mesmo que foi de noite. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Estamos aqui agora, andando no local onde a gente se casou. E é, Lulu. Enorme, né, mamãe? Gente, esse lugar foi o lugar... O pé tá muito escuro. Gente, esse lugar que a gente tá aqui, olha. Esse castelo foi o local onde eu e o Dionysio se casamos. A gente literalmente casamos aqui dentro, né, amor? Ali dentro a gente entrou dentro desse castelo e nos casamos. Foi quase quatro anos atrás. Quase quatro anos atrás, Lulu. Quase quatro anos atrás, a mamãe e o papai começaram a sua história, Lulu. Dá pra acreditar, mamãe? E a gente vai mostrar o lugar pra Lulu. Vamos explicar um pouquinho como foi. E vamos dar uma volta também. Tá de noite, né? Então tá bem escurinho. Tá. Olha, gente. Aquilo são pessoas normais andando. Isso tudo aqui é o templo. Ele é incrivelmente grande. Ele é muito, muito grande mesmo. Há um ano e meio atrás, ou mais que isso, a gente tava aqui também. A Lulu era um bebezinha. Tinha quatro meses. E tava muito frio. E tava dodói. E ela tava gripada. E não entendia nada. Então agora ela já tá olhando, ela tá observando. Ela tá bem atenta, olha, gente. Ela tá olhando o templo. Olha, Lulu. Tá gostando, Lulu, do templo? Não é, ó. Lulu, com sua mamadeira, olhando o tempo sem piscar. Misericórdia, gente. Ela não tá, literalmente, piscando mesmo. Oh, amor. Oh, que linda. Que fofa. Ok, ela quer ir pra frente. Vamos pra frente. Mamãe, olha só o tamanho desse templo. Oh, uau, Lulu. Gigantesco. Enorme, né, mulher? Muito, muito grande. Olha que lindo que é. Separei aqui a roupinha que minha bolinha vai usar hoje. Um conjuntinho com um sapato de flores que ela acha lindo. E a fraldinha dela. Vou lá buscar ela agora. Oi, pupu. Oi, neném. Tá pronta? Tá pronta? Vem cá. Que neném gordinho, gente. Que neném gordinha. Minha areta tá gordinha demais. E aí, gostou da roupa que eu separei? Gostou da roupa? É essa aqui que eu vou usar hoje. Gostou? Tá parecendo um burrito. Um charuto. Tá parecendo um charutinho também. Linda. Pronto. Agora temos uma bolinha confortável, tomando leite, com sua roupinha, assistindo a Marcha e Uso. Gente, no casamento da Kelly, a Luísa ganhou uns brinquedinhos. Olha só. Ela ganhou uma cestinha de comidinha. Ih, olha só, Lulu. Ganhou uma cestinha de comida. E é daquelas comidinhas que solta, que desgruda. Muito legalzinha. Tem uma faquinha. Tem tudo, né? Porque tá tudo jogado lá no carro. O gato tava brincando. Toma. Tem um monte de coisinha. É uma cestinha bem bonitinha que ela ganhou. Da Mirella. Olha só. Da Minnie. Muito fofinha. Ela ficou tão feliz quando ela ganhou isso. As crianças todas juntas vão brincar com ela. Foi muito fofinho. Que é isso? Não, não, não. Não é pra comer, mozinha. Não é pra comer, bolinha. Ela ganhou da Nath um pônei. Tem um monte de acessório esse pônei. Acho que tá no carro também. Olha só, gente. Um pônei muito fofinho. Toma, Popu. Toma, Popu. Seu pônei. Ganhou uma caixinha, né? E ganhou da Kelly uma Baby Alive que faz cocô, né? Que as coisinhas também estão todas jogadas no carro. A gente tem que separar os brinquedinhos direito. Ganhou um monte de coisinha. Tu ganhou um boné também dos Trolls, né, Lulu? Vou pegar depois. Ela amou, gente. Ela amou. Que gostei, né, Popu? Porque foi aniversário dela, né? E aí as pessoas lembraram de trazer um presentinho pra ela. Então, muito obrigada, meninas. Se vocês tiverem assistindo esse vídeo, muito obrigada, Luiz. Amou os presentinhos. Ela brinca. Tá salvando a gente nessa viagem porque eu não trouxe quase nenhum brinquedo. O único brinquedo que eu trouxe, na verdade, foi essa bonequinha aqui que tá ali jogada no chão, tá vendo? Foi o único brinquedo que eu trouxe pra Lulu. E agora ela tem esses brinquedinhos pra ela brincar na viagem, tá, Lulu? Agora você tá feliz, né? Tá hipnotizada assistindo o Marche e o Urso. Gente, ela tá hipnotizada mesmo. Pro café da manhã da Lulu, gente, vou dar umas uvinhas. Ela gosta de comer assim, inteirinha mesmo. E durinha. Se tiver mole, ela não come, Luiz. É cheia de frescura. E peixinhos dourados, que são umas bolachinhas bem gostosas. Que é bem popular aqui nos Estados Unidos. É esse aqui, olha. E aí eu vou dar pra Lulu comer. Pupu! Aqui, mamãe! Uva! Isso! Lulu! Aqui, mamãe! Peixinhos dourados! É isso! Bora colocar aqui. Ó, bora colocar aqui. E aqui. E aí você come e assiste, ok? Uó! Yeah! É! Tá hipnotizada assistindo a Marcha e o Urso. Chegamos no hotel, que queria lá já tá. Eles chamaram a gente pra filar a boia aqui, gente. Porque tem café da manhã de graça. E aí a gente vem, né? Bora ver se vai deixar a gente entrar. Porque parece um hotel bem chique, inclusive. Tá pronta, Lulu! Pra ver a titia depois de dia, sem ver a titia. Quer que eu segure o teu leite ou não? Ah, ok. Tá bom. Ah, no elevador com a Elijah. Olha só a blusa dele. E eu amo minha brasileira doida esposa. Enfim, né? Bora lá. É minha esposa brasileira doida. Hum, gente. Muitos portos, muitos quartos. Ela acha que é assim também, pessoal. Olha o quarto do Caddy de Elijah. Uma cama gigantesca. Uau! Como é a vida de casada? Ah, maravil... Por enquanto, né? Que você falou nada do meu. Como tá sendo a vida de casado? Muito bom. Muito bom? Muito bom. O que foi isso no seu pescoço, Elijah? O que foi isso aqui, Elijah? O que foi isso aqui? Ah, ele bateu no... Ele bateu no porre. Caiu? Correndo. Ele correu. Continui, batando porre. Ai, faz total sentido, né? Que posto estranho é esse que você caiu, viu, meu filho? Ele comeceu e caiu de pescoço. Olha a cara da Elijah. O bichinho tá... O bichinho tá tudo vermelho, gente. Vou parar. Tava com saudade da titia, Lulu. Tava com saudade da titia, Lulu. Foi sóder, né? E é, não larga a madeira, gente. Deixa eu tentar tirar aqui nela. É minha agora. Mano, tem uma foto tua lá do casamento que eu acho que tu tinha acabado de cair. Que tu foi ver assim, ó. Pois é, Kery. Aí a mãe da Elijah tava... Eu me dei uma sorte de bruxo. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, no casamento de Kery, eu tava andando. E é tudo grama. Eu tava com um salto desse tamanho, né? Porque eu não tirei o salto, né? Enfim, na hora que eu tava andando, eu tropecei. Quase caí. Eu só me caí porque o pai dele lá já me segurou, amor. Mas tu viu o meu tropeção? Tu chegou a ver, não? Então, eu tava andando e eu... Foi então o quê, Elijah? E aí brincou, fosso. Foi, sabe só. E aí, tem que ter. Aí, isso é o que ela desfaçou, né? Ela caiu e ela... Meu Deus, eu não consegui desfaçar, Kery. Eu tava falando, chega aí. E aí, tu viu, Bianca? O que aconteceu? Tu viu que eu quase caí bem aqui, ó? É, quase caí aqui, agora. E Lulu, o que foi? Tu tá comando a cabeça desse jeito. Meu Deus do céu, mãe, mulher. Tá preocupada? Eu tô com a mãe, viu? Pelo menos eu não entrei com a mamadeira, né, querida? Você entrou com a mamadeira, eu não entrei. E no braço do pai. E no braço do pai, pois é. Finalmente, estamos de volta na nossa casa. Chegamos. Chegamos, gente. Chegamos. Ai, cheirinho de casa, da minha casa. Tá tudo do jeitinho que a gente deixou. Não tá nem suja, nem nada. Tá do jeitinho que a gente deixou mesmo, nossa casa. A gente teve uma viagem tranquila, mas também foi um pouquinho difícil. Na verdade, o que foi difícil foi a Lulu não tava conseguindo dormir. Ela tava desconfortável, então ela não tava conseguindo dormir. Que é isso, o quê? Olha só o tecimão de Jeová. Enfim. Ai, não sei, gente. Sua viagem foi muito boa, mas foi melhor ainda chegar em casa, relaxar, dormir. Eu vou subir lá pra cima, não vou tomar um banho, vou dormir, porque eu tô cansaderna. Mas eu tô feliz que a gente conseguiu fazer muita coisa essa semana. Eu gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter visto mais pessoas. Eu gostaria de ter feito mais coisas, mas tava muito, muito corrido lá pra nós. Mas mesmo assim, eu tô grata que a gente conseguiu fazer tudo isso em uma semana. Mas é isso, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Eu sei que ficou um pouco aleatório, depois a gente tava em um time, puf. Do nada, aparecemos na Flórida. Mas é isso. Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever no canal da nossa família e deixa o seu like. E é isso. A gente vê vocês amanhã com mais vídeos. E... Ops, ficou escuro. Tchau, tchau. Tchau.